Vocês já pararam para pensar que a prevenção sempre é a melhor maneira de evitar problemas futuros com locação de imóveis? É sobre isso a dica da Consultoras de Imóveis de hoje. Olá, sou Adriana Luciano, sócia da Imobiliária Consultoras de Imóveis Paulínia, e hoje eu venho falar sobre a prevenção no processo de locação. Primeiramente, procure uma imobiliária credenciada e séria, que faça uma análise precisa sobre o propenso interessado, para que o processo de locação não vire uma dor de cabeça. Procure trabalhar com a prevenção, fazendo uma revisão em todos os itens e acessórios do imóvel, como piscina, sauna, aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, calhas, ralos e caixas de gordura. Com essa revisão, você disponibiliza um imóvel de fato em condições habitáveis e ameniza a chateação com as manutenções durante o processo. E ao fim da alocação, o inquilino também deverá devolver o imóvel com as revisões feitas e você não terá mais esse custo nas próximas locações. O que inicialmente parece um custo e um gasto, na verdade, é uma prevenção e um cuidado especial com o seu imóvel. Fazendo isso, o inquilino se obriga a fazer as revisões preventivas durante o processo e fazendo esse procedimento uma única vez, nas próximas você já poderá utilizar os laudos e revisões da locação atual, que deverá ser feita pelo inquilino no encerramento do contrato. E poderá ser utilizado para as novas locações. Esses procedimentos fazem toda a diferença quando o assunto é locação. E aí, gostaram da dica? Nos procure para mais informações. Nossos contatos estão aparecendo na tela e temos uma equipe pronta para te atender. Deixe seu imóvel em boas mãos. Deixe com a consultora de imóveis. – Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti